Ora bom dia meus amigos, bem-vindo à vida de um caminhonista, meu nomeador Paul, estamos aqui na Bélgica, o cliente que a gente não conseguiu fazer ordem, porque eles estavam em reunião, fizemos hoje, está aqui o material que a gente trouxe, já estamos descarregados, vamos dar a volta, vamos embora, para cá, para cá já não, vamos para o próximo cliente, a aguinha, deixa eu ver, ó, já está quentinha, está aqui ó, o cafezão, vamos fazer o cafezão, e assim, ui, já estou cansado de fechar cortinas, abrir cortinas, ou canseira da porra, tá lá, beijos amigos, até já, ora então, cá estamos nós, já saímos da fábrica, estamos aqui a caminho da Holanda agora, olha que casas tão bonitas, ah, olha para isto, cada casa mano, na moral, esquece aqui na Bélgica, aqui esta zona, tem umas casas muito bonitas, tem essa, vamos lá a seguir para a Holanda, hoje acordei com dor de cabeça mano, não sei o que é isso, é uma cabeça, estamos aqui a zona da testa, e cá a nuca atrás, porra, olha, olha, olha que máquina, olha o carrão, olha nada, olha que casas mal lindas, meu Deus do céu, vamos embora então, até já. Aqui estamos meus amigos, aqui estamos nós, já descarregamos um bocado, falta mais umas peças que estão lá dentro, eles mandaram fechar, quer dizer, fechei só para não molhar o resto, não sei o que é que se passa, mandaram-me esperar um bocado em relação às outras peças, não sei se é por engano, das peças, o que é que foi, não se passa nada, vocês, num dos primeiros vídeos de Holanda que eu fiz, eu estive exatamente neste local, mas estava cheio de neve e cheio de gelo, não sei se vocês se lembram daquela estrada ali, a gente fez, estava cheio da neve mano, era neve até o Caraças, acho que deve ser o vídeo, os primeiros, agora não me lembro, deve ser para aí o número 3, 4, 5, por aí, foi dos primeiros vídeos que eu fiz, cheio da neve mano, vou agarrar nas primeiras, é, agora vamos beber um café, até já. É assim meus amigos, já bebi o cafezinho, eles já decidiram, vão descargar, eu fui informado, ali aquele caminhão azul que está ali, aquela 6N, normal, mas aquela 6N está limitada a 45 km por hora, daí ter aquele triângulo vermelho à frente, e como podem ver, tem lá uma jovem, uma moça, acho que ela tem 17 ou 18 anos, e eu perguntei ao rapaz do empreendedor, que fala inglês, perguntei a ele, como assim, se ela é tão nova, como é que ela consegue conduzir um articulado, ela é filha do patrão, ou coisa assim, e ele teve-me a explicar, aqui na Holanda, ela pode conduzir aquilo, desde que passe uma licença, mas ela não pode conduzir o meu caminhão, porque o meu caminhão vai até 90, e aquele caminhão está limitado a 45 e é para andar aqui na zona, não pode sair aqui da área, uma coisa assim, tanto que ela faz deste armazém para a fábrica, que é o trabalho dela, ou seja, a partir dos 17, ok, aqui na Holanda, já podem ter aulas de condução e tirar carta de carro, para aquilo que eu entendi, se estiver enganado, perdoem-me, mas foi aquilo que entendi, e carta de caminhão, também podem conduzir caminhão, tipo, passando uma licença qualquer, olha que estranho, bom, vou descargar o caminhão, até já mesmo. É, meus amigos, já está feito, vamos embora, uma pergunta que eu tenho para vocês, quem é que sabe qual é o vídeo que tem exatamente a mesma saída, aqui, do mesmo sítio, deixem aí nos comentários, quem é que sabe qual é o vídeo, o número, não precisa de pôr o título do vídeo, basta pôr só o número do vídeo, que a gente fez exatamente esse trajeto aqui, esta saída, mas estava tudo cheio de neve, quem é que consegue reconhecer isso, deixem aí nos comentários, só por brincadeira, cara, quem é que se lembra disto aqui, alguém me sabe dizer qual é que foi o número do vídeo que a gente fez isto aqui, ó, exatamente isto, mas cheio de neve, quem é que sabe dizer qual é o número do vídeo, fica aí, fica aí a dica, pois é, agora temos 105km até o próximo cliente, até digo mais, a gente no outro vídeo, que estava cheio de neve, a gente aqui ao final virou à direita, que eu lembro-me, é a segunda vez que eu venho aqui, eu lembro-me disso, a gente aqui virou à direita, e agora vamos virar à esquerda para apanhar a autostrada de novo, temos 105km, vai nos dar a volta de hora e meia, até a próxima descarga, e será a última descarga aqui da Holanda, missão cumprida, quando isto estiver feito, é claro, e depois a ver para onde é que a gente vai carregar, até lá, até já, mas aí. Aqui pessoal, na Holanda, estamos a atravessar um pedaço de mar, aqui por uma ponte, olha, olha, olha lá, postos de luz metidos dentro da água, postos de luz, não, da eletricidade, cara, há cama nestes gais, tem umas ideias, vou te contar uma coisa, peguei no SatNave, estamos a passar por cima do mar, é o mar para ali, para ali vai dar para Inglaterra, e vai dar para aquelas áreas. Meu Deus, olha, já repararam aqui, a beirada do mar, ou do rio, aqui isto, está mais alta que o terreno em si, que senão a água entra cá para o terreno. Vai, lá vai, olha, para isto, para a altura, uma beirada ali para a água, não vir para cá, ou seja, o nível da terra está mais baixo que o nível da água, já viram? Ah, vamos embora, já temos 82 km até chegar ao local de carga, nem sei para onde é que vou, vamos a ver. Olha, e cavalinhos ali, olha, que coisa mais linda. Ah, meus amigos, estamos aqui, a norte da Almanda, mais ou menos, aqui numa zona industrial para carregar, e olha aqui, à beirada do rio, é o sítio onde os caminhos dão a volta, e eu vi aqui uma cena muito interessante, que isto tem aqui muitos barques, tipo aqueles barques antigos, como era tipo a escarabela, dessas coisas assim, olha ali os barques ali à frente, com os mastes no ar, estão a ver? Não é esta grua amarela, é a seguir à grua amarela. Olha que da hora! E a gente tem que dar a volta aqui, este quadrado, olha que zona do Caraças, para pôr uma zona industrial, sim senhora! Aí, o portão está aberto para fora, ô rapaz, como é que eu dou a volta aí? Já demos a volta, olha ali a máquina que está à minha espera, para me carregar, olha o tamanho deste empolhador, enorme! Ah pá! O gajo dentro do empolhador está na altura do caminhão, o empolhador tem a mesma largura e o comprimento com o caminhão, pensa só! Olha que homenzinho entusente do caralho! O caminhão tem que se... nem sei o que é que vou carregar ainda, sei que tem que ir atrás deste empolhador, que ele é que me vai carregar. Vamos a ver o que é, até já, meus amigas! já estamos aqui no local da carga, na realidade, a gente já carregou-me, e a nossa carga, o homem disse-me que era duas caixas de velocidade, two gearbox, ele disse-me, gearbox, caixa de velocidade, e eu fiquei todo contente, porra, duas caixas de velocidade, carguinha, é uma jeitosa! Pois vejam bem, as minhas duas caixas de velocidade, ah! Olha só, duas caixas de velocidade, é como? Desse jeito! Eu acho que esta, deveria estar mais para a frente um bocado, mas o homenzito insistiu que era ali mesmo, fazer o que? Na minha opinião, isto devia estar mais à frente um pouco, mas olha o caralho! Esta aqui está boa, até podia ficar mais atrás um bocado, mas fazia diferença um bocadinho mais atrás, mas bom, é o que faz um gajo vir carregar, quando eles querem se ir embora, metem a carga para cima, e meia bola e força, isto até está a fazer com uma rampa, mas também assim que avontar, começar a ter ar, pode ser que ela vai ao lado, mas isto pesa 11 toneladas cada peça, caralho! Está bom, mas é carguinha direta para baixo, se a foda! Agora tenho que catar, fazer esta ginástica toda, uma cinta para a frente, ou está para trás, ou está para um lado, ou está para a casa do caralho, ainda tenho que fazer isto tudo agora, depois já tiro uma foto, se me lembrar, quando isto estiver tudo feito. Ai, que carice, nossa senhora, já veio toda a gente embora, tudo mundo embora, está aqui mais ninguém a trabalhar, está aqui este carro, mas o gajo não sei o que aconteceu, deve estar na bobageira, olha, meu Deus, olha isso, o gajo está aqui, só para a teta do caralho, vamos ir embora então, aí está meus amigos, depois de uma trabalheira desgraçada, já consegui atar esta merda toda, seis cintas por cada peça, cada cinta diz ali que consegue aguentar, sozinha, sem ser dobrada, consegue aguentar 2.500 kg, esta merda tem 11 toneladas, 6 cintas, está 12 toneladas e meia, de força, espero eu que assim seja, é isso, não é? 2.500, 2.500, 5, 10, 15, está 15 toneladas, 6 cintas, é isso, espero eu que seja bom, espero que esteja bom, vamos andar devagar, com cuidado, porque honestamente, eu não gosto desta merda, porque a base é muito pequena, estão a ver a base, a base do aparelho, é muito pequeno, eu não sei se isto, tem para baixo, como é que é esta merda, mas a base, estão a ver, aquela ali, ainda mais pequena é, estão a ver, é só um bocadinho, está lá em cima, e aqui, não é? Esta base é muito pequena, a base desta merda, a gente pode pensar, ai a base é grande, isto tudo, mas a base não é isto tudo, o resto de saber, é se tem uma peça aqui dentro, onde estes parafusos entram, aí sim que eu não, não sei bem como é que isto funciona, mas, ai não, pelos parafusos é para segurar a taba, que está lá dentro, puta merda do caralho, eu tenho medo disto, não vou mentir, não é uma carga que eu vá meter à vontade, por isso vou devagar, vou com calma, as rotundas e as curvas, vai ter que ser com extrema calma mesmo, porque eu não vou à vontade com esta merda não, honestamente, acho que a base é muito pequena, a base aqui, aqui assim e lá atrás, é muito pequena, apesar de ter uma taba grande, a base é muito pequena, a base de equilíbrio desta merda, não, não vou meter à vontade com isto, não, não vou mentir, mas, fiz o pulo, seis cintas em cada uma, pus quatro, duas, uma de cada lado a puxar para a frente, fiz o mesmo lá atrás, tem aquelas argolas, a puxar para trás, depois meti esta daqui aqui, a puxar para cá, e do outro lado tenho outra a puxar para lá, mano, se esta merda cair, não sei mais o que é que eu posso fazer, para ser sincero, mas, na graça do senhor, não vai acontecer nada, se Deus quiser, se eu deixar de postar vídeos, vocês já sabem que isto é merda, por isso, eu fico assim, se eu deixar de postar vídeos, é porque isto é merda, mas, nada, a dizer, tá porra, o barco vai embora, olha o barulho do gajo, é um bitrem, é um caminhão com roboca, vamos embora então, até já, aqui meus amigos, o mar aqui do lado, quer queira quer não, isto é o mar, olha o satinabe, quer dizer que, deste morro, tem água também, tem oceano, não vê, água da direita, água da esquerda, e a gente vai ter que atravessar, aqui um pedaço do oceano, a direita de Amsterdão, puta merda, por aqui, não conhecia não, olha só, será que tem falta de água, aqui, vamos embora, aqui pessoal, eles a montarem as eólicas, dentro da água, olha o que caralho, haja coragem, aqui, olha o tanto de eólicas, que eles têm aqui na água, olha, olha, e a gente continua, com água de um lado e do outro, olha, aqui uma área de serviço, aqui no meio do, puta merda, olha, eu estou bestinho, aqui com isto, aqui da Holanda, nunca vi para aqui, para esta zona, rapaz, olha para isto, aí o parque aqui deste lado, nossa senhora, olha, os gajos a construir as eólicas, dentro da água, dentro da mural, sim senhora, olha aqui os barcos, para trabalharem, nossa senhora, olha, lá vai, os gajos aqui, não brincam em serviço não, e a gente ainda tem, olha a costa, lá longe, a gente ainda tem quilómetros, aqui para fazer, aqui no meio do mar, olha aí o saco, não, tem água de um lado e do outro, bom, é que está de verão, se isto for de inverno, eu, não sei se seria uma boa ideia, vir por aqui não, e estou a ver a estrada amulhada lá à frente, será que é do quê? Há chuveiro, ou o que é que se passa por aí? Este é o reforço do sol, é interessante, não é? Muito interessante, o oceano de um lado e do outro, e tem aqui este pedaço de terra, aqui com uma estrada, olha lá vai, é meus amigos, a Holanda não brinca em serviço não, olha lá, sim senhora, Tchau, tchau, E aí